Adianta usar sulfato de magnésio na bronquilite viral aguda? A resposta é não, não adianta, porque a obstrução da bronquilite é diferente da obstrução da asma. Na bronquilite, o que você mais tem como causadora da obstrução é a secreção entre a brônquica e o edema de mucosa. Ah, mas essas duas coisas também não podem acontecer na asma? Claro que pode, só que na asma a gente tem um terceiro mecanismo, que é justamente onde atua o sulfato de magnésio, que é no bronco espasmo. O sulfato de magnésio não tem ação sobre o edema e sobre a secreção intrabrônquica, ele atua no bronco espasmo. Ele atua relaxando a musculatura brônquica, porque ela está em espasmo, ela está contraída. E é aqui que o sulfato de magnésio vai agir, relaxando e abrindo essa luz brônquica. Por esse motivo que ele tem indicação na asma, mas não tem indicação na bronquilite virou aguda.